Música Está aí se dá o cagalo recenseamento eleitoral, Batimoron, Sira e a Austrália. Mas que eleição presidencial no eleição geral se acontece e atinam oin, mas Beto Owen Loren, Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Estai, se dá o cagalo recenseamento eleitoral, Batimoron, Sira e a Austrália. Razão está se dá o cagalo recenseamento eleitoral, também a Austrália se implementa pela cerca sanitária, não é, se dá o cagalo autoriza cidadão estrangeiro, Sira, Atutama e a Austrália. Diretor-geral, Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Estai, Asilinho Manuel Branco, Ateten, recenseamento e a estrangeiro, ladun e a participação dos eleitores, Sira, tamo requisitos que se nasão refere barrac ou de dificulta pessoal, Sira, alho atendimento do eleitor, Sira. Mas bem, então, pessoal, Sira, a nível de postos administrativos, continua pronto, e o município, Sira, Balu, que agora, nós estamos alho atendimento do postos administrativos, mas bem, nós estamos alho atendimento mobile, vai sukus ou alias sernabema que identificado, nessa concentração eleitor, Sira. e o estrangeiro, o processo nosso continua lá, e só que a Austrália, na parte, toda hora, está se dá o velho acesso também, não vai, sei que a gente tem telefone, ou se tem nem o estrangeiro, ou se tem nem a mechar a câmera, e não vai embora, e ela, antes mesmo caso, se tem nem o cidadão, se irá, não vai, mas bem, infelizmente, está levado também a situação de pandemia, a situação de segurança sanitária, então, consegue, está lá a possibilidade de acesso, vai, e não vai. Mas bem, e o país, o ser selo, continua lá, então, estou, dia 30 de novembro, eleitores, no novembro, que recensei, não vamos atualizado, e é por volta de 7 mil e tal, 7 mil e tal, né, Baraclíu e Inglaterra, depois, e a Coreia, Austrália, e, e a Portugal, né, Portugal, não vai, não só toca, até que o processo se continua lá, agora, agora, o dia 30 de novembro, está registrando, por volta de 758 mil, 50 e tal mil, no novembro, tanto mais registro, não vamos atualizar, porque, ainda, no processo, normalmente, não vai, muito evangelizar, aители de artes, não vamos atualizar, cortain이가, eleita estrada, e também, depois de, feitos, itá dia 14, terá alas periodistas, privada! Para o nível da Terração, não vamos e lajeira estrangeira? Nudemos, para que disse, esta é, e estabelece, centro votação Paralelo TOLU, a tur изpônia, cidadão Cidadão, que serem, a fila vai ser no município. Não tem que ter os requisitos para preparar. A fila vai ser no município, a fila vai ser no município.